O Atlético tem jogadores que conseguem fazer essa transição rápida para chegar ao gol. Dionísio, deixaram ele sozinho mais uma vez. Driblou dois, a batida para o gol! Gol! Do Atlético! Dionísio, camisa oito! Olha a festa que faz o elenco do Atlético! O Carcará sai na frente! Que triangulação! Deixaram Dionísio sozinho de novo! O Rodrigo Calaça falou que não podia deixar, porque ele faz isso! Ele faz um golaço no Antônio Carneiro! Passou no meio de dois! Tocou entre as pernas do Rodrigo Calaça! Inaugurando o placar no Carneirão! O Atlético sai na frente nesse primeiro jogo decisivo! Um para o Atlético! Zero Juazeirense, Elton! Radar, pela esquerda! Cruzamento, toque! Gol! Do Atlético! Vitinho, camisa oito! Jacobina, é para vocês! Tem homenagem também! Vitinho! Tocando de cabeça, ele é baixinho, mas correu entre os zagueiros! Passou no meio do Jamerson e do Dedé, tocou de cabeça! Nem precisou sair do chão! Toque no cantinho! Sem chances para o Rodrigo Calaça! O Juazeirense buscando mais o ataque, mas não consegue passar pela zaga do Atlético! Tapinha para o meio! Tapinha para o meio! Dominou! É o Carlos! A batida do Kessler! Gol! O Cancão de fogo está no jogo! Eu falei no primeiro tempo, o Cancão gosta de reverter placares e vai acontecendo mais uma vez, o Kessler bateu, o Tauan se jogou na bola para desviar, porque ela ia para fora do gol! Mas esse desvio aí do Tauan colocou ela no cantinho! Na imagem por dentro do gol para você acompanhar, Tauan de cabeça! Atenção ali na grande área, os dois zagueiros já estão, escanteio cobrado, bola! A meia altura facilitou o corte, a tentativa batida! E Pabllo para o Bahia! Na cobrança de escanteio, a zaga não corta bem! A bola tem no domínio, cai no pé esquerdo de Pabllo! Chute maloto! Chute com perigo, sem chances para o goleiro Jean! Do fundo do gol você vê o estudo!